Caríssimos irmãos, nós estamos iniciando o tempo da quaresma, mas primeiro eu quero falar lá do horizonte, porque nós celebramos a quaresma, que é um tempo de preparação para uma festa muito importante na nossa liturgia e na nossa vida cristã, que é a Páscoa. A Páscoa dos judeus surgiu de uma pergunta, o que significa esse rito? Na verdade as crianças que perguntam, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Eu estou usando as minhas palavras, mas esse é o sentido, o conteúdo. E para os israelitas, é essa passagem desse Deus que liberta, e também essa passagem do próprio povo, da escravidão para a liberdade, escravidão do Egito, para depois fazer todo aquele caminho de 40 anos pelo deserto até a terra prometida. Jesus assumiu essa Páscoa, os cristãos também, e nós fazemos a mesma pergunta, quando nós nos reunimos para celebrar a Páscoa. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? É celebrando a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E celebrando também a nossa passagem, do pecado para a graça, da morte para a vida, esse é o sentido da Páscoa. E a quaresma é esse tempo propício, favorável, né? Que a igreja nos oferece de um caminho de penitência, de conversão. Nós temos aquelas palavras que nós ouvimos na quarta-feira de Sins, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. A igreja, durante o tempo da quaresma, nos propõe três atitudes importantes. Oração, jejum e esmola. Nós estamos rezando Jesus que vai para o deserto depois do seu batismo e faz aquela experiência de retiro, 40 dias, né? Diz que ele foi tentado por Satanás e venceu, né? As tentações. E vivia entre os animais e era servido pelos anjos. O texto de Marcos é bem chuto, né? Depois dessa experiência e após a morte, a prisão, aliás, de João Batista, Jesus volta para a Gralileia e começa a pregar e anunciar o reino de Deus. Jesus nos ensina a vencer essa tentação da autossuficiência, né? Da gente querer tocar a vida sozinho. Por que que nós insistimos na oração pessoal e comunitária? Porque é uma expressão de abandono e de confiança na graça de Deus, dessa presença dele em nós. Então, a quaresma quer nos ajudar nesse caminho. Por que que também nós fazemos abstinência e jejum? Não é apenas cortar esse ou aquele alimento, né? Mas é toda uma atitude de vida que deve estar por trás quando nós temos essa prática, quando nós falamos jejum, né? Podemos fazer o jejum de tantas coisas, né? De pensamentos ruins, de fofoca, de, às vezes, de preconceitos, intolerância que às vezes nós temos, né? Nós precisamos nos curar também e seguir esse caminho de santidade. E depois a caridade fraterna, né? Através da esmola, que é essa compaixão que deve brotar do nosso coração. Primeiro Deus tem compaixão por cada um de nós, né? Nós também devemos ter e cuidar melhor daqueles que sofrem. Esse cuidado tão importante que o Papa Francisco fala que é um bálsamo, né? Que pode ajudar aqueles que sofrem. Eu desejo que você faça uma boa quaresma, procure participar na sua comunidade, na sua paróquia, principalmente na medida do possível, né? Com essa pandemia ainda que nós estamos vivendo, mas principalmente das missas, seguindo as orações, as leituras, é um tempo favorável, né? Que nos é oferecido um retiro, costumo dizer, que vai nos ajudar depois na celebração da Semana Santa, da Páscoa do Senhor e da nossa Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.